Oi gente, eu sou a Dani Martinez e o tema de hoje tá lindo, vocês já viram aí que é Flamingo E deixa eu contar pra vocês, vem cá, a coisa mais linda E quero já lançar também um desafio pra vocês Hoje comentem aqui embaixo qual a ideia que vocês acham que eu vou fazer pra semana que vem Qual DIY da semana que vem? Aquele que acertar primeiro o tema da semana que vem Eu vou fixar o comentário aqui embaixo E agora eu vou só aprender Pro primeiro DIY eu vou usar feltro rosa E recortei no formato do molde O link pra download tá aqui embaixo na descrição Recorte duas vezes e posicione bem em cima E vamos costurar Eu começo por dentro pro não ficar ali escondidinho Depois vou fazendo ponto caseado que é muito fácil E o acabamento fica lindo E é só passar a agulha até sobrar ali uma argolinha Passa ali por dentro e puxa E vai seguindo esse mesmo ponto dando toda a volta Passa ali em todo o pescoço, na cabeça e desce pelo corpo até aqui E olha só gente como é lindo esse acabamento E agora que eu já cheguei aqui embaixo com a costura Deixando essa parte ainda aberta Vou separar e vamos recortar as pernas Eu escolhi esse feltro estampado E cortei tira de 3cm de largura O comprimento é você que vai decidir E como esse feltro é branco atrás Eu vou colar uma parte na outra com cola universal E assim é ainda melhor Porque as perninhas vão ficar ainda mais fortes E é o ideal E vamos precisar de duas partes iguais a essa Pra colar no flamingo Então eu abro aqui embaixo e colo ali por dentro As duas perninhas E agora sim é hora de encher o nosso flamingo Eu tô usando fibra siliconada E vou encher bem deixando o pescoço bem firme E aqui embaixo fofinho E aí é só finalizar a costura com o ponto caseado Fechando tudo Pra decorar eu recortei e colei feltro no bico preto e laranja E também fiz a aça com outro feltro estampado E o olhinho gente eu fiz com tinta relevo E já tá prontinho Eu super gosto de criar coisas assim com feltro Que ficam bem delicadas né Vocês aí também gostam? E esse flamingo lindo aqui gente É pra colocar na parede E aqui nessas patinhas super compridas dele A gente vai colocar a presilha de cabelo Tic tac O que você tiver E aqui atrás na hora de colocar na parede Eu coloquei uma fitinha aqui Mas tive que tirar porque ele não teve equilíbrio Então eu coloquei da mesma forma aqui em cima na cabeça Pra poder pendurar E gente vocês gostaram desses feltros aqui todos coloridos? Eu amo feltro E já adianto pra vocês que semana que vem tem uma super novidade Usando esse tipo de material Então fique ligado E olha que lindo na parede gente Agora eu fui pegando ali minhas piranhas, tic tacs, presilhas e tudo que eu tinha aqui E fui prendendo nas pernas E eu amei gente Porque esse flamingo além de deixar ele bem decorado Vai te ajudar a organizar Mas você pode fazer ele também apenas pra decorar Colocar ali numa estante, na cama, onde você preferir que vai ficar demais E eu sei gente que vocês amam quando eu faço ideias reaproveitando o papelão Então a próxima ideia tem que tá super linda Vamos! Eu peguei caixa de papelão no supermercado E essas aqui que tem dupla camada são as melhores E aí eu recortei no formato do molde E vou encapar o meu flamingo com EVA rosa pink Então cortei e colei ele ali em cima no mesmo formato com um pouquinho de sobra E pra cobrir o papelão ali da lateral Eu cortei tirinhas na mesma cor de EVA e colei em toda a volta O acabamento fica super lindo O outro lado aqui eu ainda não cobri E segui o mesmo passo a passo fazendo uma segunda parte de flamingo Porém esse daqui é a parte principal Eu colei o EVA no lado inverso Separe e recorte no papelão a medida de 15x22cm E usando um objeto redondo Eu fui enrolando o papelão pra ele ficar assim meio arredondado mesmo E vou colar os flamingos agora ali na lateral Colando papelão com papelão Finalizando bem ali na ponta do rabo Ai gente eu já também deixei tudo encapado com EVA A parte de baixo, de dentro, tudo bem bonitinho Agora sim já escondi todas as partes do papelão E fiz uma asa com EVA com glitter rosa E olha que lindo que ficou gente Falta só o rostinho Pra fazer ele eu estou usando o marcador preto E desenhei o bico e os olhos E pra sair ainda melhor eu indico você desenhar anches com os lápis E aí é só repetir o mesmo desenho do outro lado e tá pronto E ali dentro você já pode organizar suas coisinhas Eu já estou aqui testando pra ver como fica E olha que demais E eu decidi usar esse meu flamingo aqui gente Pra colocar as minhas joias Porém é um porta treco Então você pode usar aí pra colocar esmaltes Material escolar O que você tiver em casa que fica super lidinho E ele fica balançando é demais né? E aí já tá querendo pegar os materiais pra fazer um pra você em casa não tá? Então não esquece que aqui embaixo na descrição do vídeo Você encontra o link pra download do molde de cada ideia E a próxima ideia é pra você que ama organização Ou pra você também que precisa urgentemente ser mais organizado Depois que você ver que essa ideia é super fácil de fazer Vai querer fazer um monte Vamos lá Vamos precisar de tecido Eu estou usando algodão na cor cru E vou estampar esse flamingo aqui nele Pra isso gosto de tecidos bem clarinhos Assim eu consigo ver o desenho ali embaixo e passar para o tecido Primeiro eu começo passando com um lápis Pra ficar mais visível sabe? Lembrando gente que eu estou desenhando esse flamingo E vou disponibilizar a imagem pra vocês fazerem o download Mas você em casa pode fazer o desenho que preferir pegar qualquer um na internet E eu estou colorindo usando a tinta relevo E nessa ideia optei por fazer apenas o contorno Mas você em casa também pode preencher todo o desenho Usando a mesma tinta relevo ou tinta pra tecido Também dá pra fazer os contornos com caneta pra tecido Fica muito legal Ou ainda tem outras opções Você pode recortar estampas de tecidos e colar ali Ou já comprar aqueles apliques termocolante Que já vem prontinho e é só colar Viu só? Tem muitas opções pra você estampar isso daí Agora eu já terminei aqui e esperei secar por 24 horas E ali embaixo eu colei uma fitinha com pompom pra dar uma decorada E pra montar a nossa sacolinha Eu vou medir mais ou menos dois dedos ali em cima E passar cola universal ou pra tecido ali no restante E aí é só colar outro tecido igual do mesmo tamanho Na parte de cima onde ficou solto Eu passo a cola na borda e dobro mais ou menos um dedo pra baixo Viro ao contrário e faço o mesmo E depois que tudo estiver seco é só desvirar o saquinho Vai ajeitando bem ali e olha só que bonitinho que ele fica gente E eu já vou usar esse cordão rosa aqui e passar ele ali por cima Eu ganhei gente esse passador aqui que é maravilhoso Ele facilita demais o trabalho Mas muitas vezes em outros trabalhos até aqui no canal Eu já fiz isso usando um alfinete ali na ponta do cordão Que dá super certo também E a gente vai fazer assim, passar o cordão ali por dentro na parte de cima Quando chegar na outra ponta a gente vai voltar pro outro lado na parte de trás Ficando assim ó, duas pontas pro mesmo lado E depois você vai repetir isso começando pelo outro lado Deixando duas pontinhas pra cada lado Quando você puxa a boca do saco se franze bem e fecha E pra prender esses cordões aí na ponta eu vou usar esses guizos E vou encaixar dois em cada ponta Passando assim pelo cordão ali dentro E depois passa cola quente e gruda uma ponta na outra Fiz a mesma coisa nas quatro pontas dos cordões E colei uma fitinha ali em volta pro acabamento ficar mais bonito E tá prontinho gente Nesse aqui eu já vou guardar o meu biquíni Assim ele fica protegido e deixo ele separado Viu só, eu já tô ficando mais organizada E não disse pra vocês que era muito fácil Eu nem usei costura Mas se você preferir em casa também pode costurar E esses saquinhos aqui gente, super facinho de fazer É mega útil também pra uma viagem Por exemplo, você vai ter ali um look pra cada dia Já pode separar, fazer saquinhos maiores e deixar separado na mala Que fica demais E eu quero agradecer muito você que tá aqui comigo hoje Não esquece de me comentar aqui embaixo Tentar acertar qual o tema da próxima semana E se inscreve no canal se ainda não é inscrito E ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo E eu vou ficando por aqui Beijo pra todo mundo Tchau, tchau